Se eu quiser. É, isso é verdade. O que é isso? Tá ficando... Salve, galera do Bini Boogie! Hoje estamos aqui com a Penny, né? Por isso que tá enchendo em desgoto, né? A Arlequina. O Coriga. Segui muito feliz, Alex. E com a Lua gravando. É, e a Lua gravando, tá? Eu gostei mais do outro desafio. Era o meu... Deixa eu mostrar, calma. Mostra aí, galera. Uau! Isso vai ser a irmã malvada da Arlequina, Arlequina. Pessoal, a gente vai ter... Cada um vai ter o cartãozinho em sua vez pra ir tirando... Isso é um bolo, uma montanha de areia? De areia, sim. Vou comentar aí o que vocês acham que é isso. E a gente vai tirando aos pouquinhos cada uma vez. E quem derrubar o boneco vai ter que fazer um... Acho que isso aqui vai ser um desafio, uma amiga, não sei. Ah, não. Uma trollagem, provavelmente. Tem várias coisas, talvez, até perigosas. Aí, da outra vez, eu fui o melhor. A pena já começou, gente. Que intrometida. Ela tirou pouco, hein, Lua? Você é a juíza. Não, foi o suficiente. Foi o suficiente. Eu também vou tirar... Pode tirar quanto quiser. É, Vini. Tá bom assim? Tá ótimo. Não, mas tirar muito pouquinho não vale, né, Lua? Você tem que ficar de olho aí. Eita, Arlequina tirou... Tirou bastante. Tirou bastante. Minha vez, minha vez. Ele tira muito, hein, Coringa. Tá com medo de... Eu quero o que eu quiser. Ixi, já... Caraca, o Coringa tirou muito! Nossa! Vai lá, Penny. Quero mesmo ver... Gente, calma. Eu tô com um pouco de medo. Caramba, olha como já tá. Vini, Vini. Respira um pouco, Vini. Calma. Deixa eu mostrar aqui pra galera. Então, eu fui lá só pra quase que ele vai se embora. Olha isso, gente. A irmã malvada da Arlequina, Harley Quinn, tá quase caindo. Tá quase caindo. Isso só foi uma rodada de casa, né? Vamos lá. Quer dizer, a Penny já foi duas, tá? Deixa eu tirar a minha parte aqui, ó. Vou tirar muito também. Tirou bem pouquinho. Tirei muito. Bem pouquinho, Vini. Olha aqui, olha aqui, ó. Essa parte foi minha. Ele tirou bastante, gente. Foi muito, quase nada. Comenta aí, pessoal. Foi muito, hein? Gente, quem vocês acham que vai derrubar a Harley Quinn? Coloca aí nos comentários. Tirou a parte da frita. Caramba. E é bem difícil isso aí. Vocês podem fazer em casa, hein, pessoal? Sim, é bem fácil de fazer. Gente, vai cair. Vai cair. Vai cair. Não caiu. Eu achei que ia cair. Faltou pouco. Eu acho que ela só vai cair quando pegar por baixo dela mesmo, ó. Se não... Não! Derrubou! 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 Vai, Vini. Você vai ter que sortear agora a trollagem. Vai ter que sim. É, vai sim. Vai sim. Desafio é desafio, Vini. É isso aí. Ela foi por baixo. Ela achou que tava arrasando. E se deu muito mal. Eu vou pegar um aqui, peraí. Espera que dê muito azar, hein? Caramba! Deixa eu ler, gente! Três copos de água em um minuto! Isso é impossível! Não dá pra fazer isso. É bom que você vai se hidratar, Vini. É. Oh, não! Vai ter que tomar, então eu vou pegar pra ela. A ver se esse pedô de esgoto sai de você. É verdade. Então, pessoal, eu vou pegar pra ela três copos. Ela vai ter que tomar em menos de um minuto. Eu não quero. Vai ter que fazer o desafio, Vini. É, tem que fazer. Vamos lá. Tá, tô com o cronômetro aqui. Já coloquei, ó, os três copinhos da Vini. Tá muito grande esses copos. Ah, nada a ver. Não tinha o tamanho do copo, não. Esse tamanho é o tamanho padrão de um copo. Comenta aí se o copo de vocês também não tem esse tamanho. Tá certo. Tem que pegar um pozinho aqui. Coringa! Tem que tomar também um pozinho assim aqui. Não! Não vale, não vale. Calma, não! Não! Parou! Não mesmo. O Coringa e a Penny brigam muito. É isso aí. Vamos começar aqui, pessoal. Pra antes que vocês destruam tudo, tá? Em três... Calma, Penny! Valendo! Vai! Vira, 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 vira! Ih, ela não vai conseguir. Rápido! Se ela não conseguir, vai acontecer o quê? Ela vai ficar com uma cheia de água em dez segundos. Ela não tomou água de esgoto com essa água... Vai, Penny! Vai, Penny! Ela não conseguiu. Ela tem que comer isso aqui. Boa! Boa! Vinte segundos, hein? Já... Ela não vai conseguir, não. Vai logo! Vai, Penny! Ela tem que tomar um... Caramba, a Penny é muito fraquinha na água, hein? Trinta segundos. Ó o foco! Ainda faltam dois. E aí, Coringa, o que vai acontecer com ela? Vai comer isso aqui. Quarenta segundos. Ele tá com foco. Vai, vai. Vira, 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 vira. Quarenta e cinco segundos. Ela não vai conseguir. Vai! Rota treze. Só porque não conseguiu pra comer. Vai ajudar, vai ajudar. Vai. Vazinho. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Vai ter que comer! Coringa, cara dela! Acabou o tempo. E aí, pessoal? Comeu. Eu já fiz o favor. Não conseguiu. Aqui, ó. A Penny se deu mal. Vamos passar pro próximo desafio. Ai, minha barriga tá cheia de água. E a cara cheia de farinha! Vamos pro próximo. Vai ter que retocar a maquiagem. Vamos lá, pessoal, pro próximo desafio. E olha o bonequinho que tá aqui, hein? É o Du Coringa, hein? Uau! É. E quem derrubar esse vai fazer outro... Vai ser o quê? Um desafio? Será que é uma mímica? Será que vai ser alguma coisa pior do que... É uma trollagem. É uma trollagem. Tá. Bom, galera, vocês viram que a Penny não conseguiu terminar o dela. E com certeza vai ter consequências pra ela depois. Ih, se deu mal. E, Vini, você nem participou aí da prenda dela. E olha como você tá. Ah, lógico. Vocês viram a briga deles de Faria aqui pro pessoal. Como vai ter? Sobrou pra quem tava no meio. Tá, vamos começar. E, Penny, você vai começar essa vez, não. Você começou o outro. Vou deixar o Coringa. É a minha vez. Porque é o bonequinho dele. É isso aí. É, vai. Vai pro Disney logo. Concentração. Quero concentração. Tá. Pega. Se você derrubar o seu, vai ser muito engraçado, hein? Ah, conseguiu. Alequina, foi pouco, né? A limita, ele. Não, não foi pouco, não, Pini. Você tá torcendo pra o Coringa, né? Não, eu sou justa. Tá, depois eu vou tirar um monte. Para, isso é roubar. O Pini é muito ladra. Vou tirar um monte assim, ó. Ó, ó, ó. Ó, alequina mais. Foi pouco, hein, Vini? Foi muito, foi muito. Aqui, ó, a quantidade. Ah, tá com medo agora. Olha isso. Olha isso. Tá com medo agora, hein? É, vidrosa. É. Não conseguiu. Olha o boquinho que ele tirou. Caramba, a galera tá com medo também. Gente, quem tá começando a ficar com medo sou eu. Lui, imagina você nesse desafio assim, engraçado. Não, eu não ia conseguir. É. Ah, quebrou aqui, olha. Aqui, ó. Rachou. E quer saber, eu vou tirar nessa parte. Vai, então vai, Vini. Vou tirar. Vai, Vini, eu acho. Vou tirar nessa parte aqui, rachou. Oh, eu achei que ia rachar ainda mais. Ainda bem que não. Ih, eu acho que é a Peni que vai derrubar de novo. Será? Vamos ver, galera. Ah, ela tá com medo de tirar. É que a Peni tem a mão trouxa. Eu disse que ela tá com medo. É a mãozinha trouxa da Peni, hein? Vai, Corina. Perdeu. Caramba. Minha vez. Tá ficando bem mais difícil agora, hein? Cada vez mais sinistro, galera. Esses vilões não tão com nada. É assim que faz. Mas, ó, ó, ó. Ó. E agora? E agora? Vai lá, Peni. Mostra também. A Peni só tirou um pouquinho. Eu também, né? Ela tá com medo. Vai lá, Coringa. Não tem limite pra tirar quando eu quiser. É, isso é verdade. O que é isso? Tá ficando perto. Não, eu não vou. Caramba, quase que ele derrubou dela, hein? Olha isso. Olha isso. Ele dei mal, hein, galera. Cuidado, Alequina, amiga. Vamos ver o dela. Ai, agora eu fiz no Vini. Eu não tenho medo de nada. Ele caiu um monte aqui. Eu vou tirar essa parte da frente aqui, ó. Ó, ó. Ah! Não, Vini! Se achou demais e se deu mal. Tá? Você não cumpriu o seu, não. Por que é que você tá gritando? Ah, Vini, ela não cumpriu, mas ela tentou. Ah, tá. Então tá certo. Deixa eu ver. Eu quero pegar um bem fácil, hein? Ih, eu tô achando que vai dar ruim ali com a Peni. Acho que ela tá aprontando alguma coisa. Cadê? Não! Conta, conta! Eu tô curioso. O pessoal de casa também. Ovo na cabeça. Ovo na cabeça. Se deu mal, hein? Deu ruim. Mas pelo menos vai hidratar. A gente hidrata. Deixa aqui, né? Eu já tô vendo o que você tá fazendo. É, é, é. Tá. Quem vai dar essa sovada na minha cabeça? É... Pode ser... Eu! A Alequina. Eu quero a Alequina. A Peni falou primeiro. A Peni escolheu o primeiro, então. Vai ser a Peni. Meus filóis, né? E, Lou, você traz a... A Alequina joga um pouco de farinha. Não, Coringa. O cabelo dele não é um bolo. Tá. Vai, vamos lá. A Lu que vai pegar o ovo. Você não pode sair daqui, senão você vai correr. Tá. Bom, gente. Estamos aqui. E, Peni... Fica aqui pra fora pra não me la tudo lá dentro, né? Não me suja. Cuidado, não suja a gente. Ah, vocês estão aqui só pra ficar olhando. É, claro. A gente só vai assistir mesmo. Vai, vai. Eu vou pegar a minha prenda. É isso aí. Vai lá, Peni. Vai, Peni. Não, Farinha, não! 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 Só faltou um leite! Vamos acabar só. Só se inscreve no canal, deixa muito like. Não! Não, Farinha, não! Não, Farinha, não!